Quem Conhece o Deus A majestade, a sua casa, a glória é seu endereço Só ele tem a decisão e faz o que quiser fazer Nunca houve engano em sua face Nem a injustiça em seu olhar Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce A sua boca sai verdade, fala o que quiser falar Deus indecifrável, imortal, inabalável Inatingível, intocável, é impossível Deus errar Ele não tem oponente, nem tem sucessor Seu trono é fixo, jamais se abalou A crise que afeta os governos da terra Em seu governo nem perto passou Não sofre ameaças, não sabe o que é medo Se guarda um segredo, não há quem descubra É um justo juiz que faz tudo correto Se faz um decreto, não há quem derrubar Eu sigo a ele, adoro ele Dependo dele, ele é meu rei Nos braços dele, refuso encontrei Morar com ele, um dia eu irei Ele não tem oponente, nem tem sucessor Seu trono é fixo, jamais se abalou A crise que afeta os governos da terra Em seu governo nem perto passou Não sofre ameaças, não sabe o que é medo Se guarda um segredo, não há quem descubra É um justo juiz que faz tudo correto Se faz um decreto, não há quem derrubar Eu sigo a ele, adoro ele Dependo dele, ele é meu rei Nos braços dele, refuso encontrei Morar com ele, um dia eu irei Deus indecifravel Deus indecifravel Não há o que existe, sem ele o fazer Do tudo e do nada, é ele o porquê Dos poros ao cérebro, tem a ligação É a ideia dele, obra de suas mãos Do olho a íris e sua função E o conjunto óptico chamado visão É algo pensado e muito inteligente Não é simplesmente uma evolução É o traço do traço, da linha do tempo É dele o fomento do zero aqui Pois toda ação do que chama viver É o Deus poderoso quem faz esse agir Do sol que nós temos, de luz e calor Em nosso sistema, é um provedor Do ciclo da vida, na terra e no mar Temos essa estrela pra alimentar No globo terrestre, se ver rotação É essa ação algo fundamental Não é acidente do acaso jogado É algo pensado e bem funcional É Deus do controle, fazendo o que quer Porque ele é o mentor do que há Se é certo ou errado, ele sabe o que faz E quem é o homem pra desaprovar Eu só sei que ele é Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus É o centro, é motriz, é matriz, é raiz Dessa imensidão Eu só sei que ele é Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus É por ele que eu vivo, é a ele que eu sirvo E dou a adoração Além do que vemos Tem outros mistérios E todo esse infério Pertence a um ser Seu nome é Deus vivo Que mora no além Com ele ninguém poderá compreender A sabedoria Se curva a seus pés Bilhões de fiéis vivem pra o adorar E por recompensa pra quem o adora Aonde ele mora também vão morar É o Deus das galáxias Além do impossível Amor invisível pra quem não tem fé Mas quem o conhece com ele conversa Pela comunhão sabe quem é Ele é Eu só sei que ele é Deus É Deus, 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 é Deus É Deus, é Deus, é Deus Música Um buraco negro no universo que não tem como explorar Uma estrela tão distante que não há veículo para lá chegar Tudo isso é mistério de um Deus que ninguém pode explicar Uma chuva de asteroides que não tem por onde numerar Um cometa que viaja há milhões de séculos no ar Tudo isso é mistério de um Deus que ninguém pode explicar Um planeta que se chama Terra onde habita o ser humano Esses humanos na verdade somos filhos seus O mistério permanece inexplicável mas o que importa é adorar a esse Deus Adorado e exaltado seja esse Deus que fez o universo sem explicação Apesar de ser tão grande ele ama minha vida e mora no meu coração Adorado e exaltado seja esse Deus que enguiou Jesus seu filho para nos salvar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar E o corpo humano que ele fez para a medicina e a ciência estudar E pensando em tudo fez a identidade do DNA Uma córnea que enxerga a natureza linda e o azul do mar E a mente humana com milhões de informações a registrar São milhares e milhões de células que ele fez a funcionar Tudo isso é mistério de um Deus que ninguém pode explicar Um planeta que se chama Terra onde habita o ser humano Esses humanos na verdade são os filhos seus O mistério permanece inexplicável mas o que importa é adorar a esse Deus Adorado e exaltado seja esse Deus que fez o universo sem explicação Apesar de ser tão grande ele ama minha vida e mora no meu coração Adorado e exaltado seja esse Deus que enviou Jesus seu filho para nos salvar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar Adorado e exaltado seja esse Deus que fez o universo sem explicação Apesar de ser tão grande ele ama minha vida e mora no meu coração Apesar de ser tão grande ele ama minha vida e mora no meu coração Adorado e exaltado seja esse Deus que enviou Jesus seu filho para nos salvar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar O mistério permanece inexplicável mas o que importa é a ele adorar Seu nome eu confesso, Jesus Fonte de água viva, raiz de Gessé Doce pão da vida, inspiração de fé Pai da eternidade, caminho e verdade Jesus Assentado sobre um trono ele está Seu nome é maravilhoso, ninguém tira ele de lá Foi Deus quem o colocou com autoridade pra reinar Os anjos cantam para ele e dizem Santo, 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 Santo Ele é o rei dos reis, Jesus Ele é o vencedor da cruz Guarda de Israel, príncipe do céu, pedra escolhida Porta de entrada, fonte iluminada Grande autor da vida Assentado sobre um trono ele está Seu nome é maravilhoso, ninguém tira ele de lá Foi Deus quem o colocou com autoridade pra reinar Os santos cantam para ele e dizem Ele é o rei dos reis, Jesus Santo, 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 Santo Ele é o rei dos reis, Jesus Santo, 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 Santo Ele é o vencedor da cruz Guarda de Israel, príncipe do céu, pedra escolhida Porta de entrada, fonte iluminada Grande autor da vida Grande autor da vida Guarda de Israel, príncipe do céu, pedra escolhida Porta de entrada, fonte iluminada Grande autor da vida Teля, príncipe do céu, pedra escolhida Príncipe do céu, pedra escolhida Só o rei dos reis, Jesus Santo, 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 Santo... Se eu pegar uma estrada e sair pra viajar Vou precisar de ti, Senhor Vou precisar de ti, Senhor Mas se eu ficar em casa no meu leito a descansar Vou precisar de ti, Senhor Vou precisar de ti, Senhor Pelas ruas da cidade onde quer que eu andar Vou precisar de ti, Senhor Vou precisar de ti, Senhor Não sei viver um segundo sequer Sem seu olhar sobre mim, ó Senhor A sua mão me sustenta de pé Pelo seu amor Vou precisar do seu abraço Eu vou precisar Em cada passo eu vou precisar Sem o Senhor é impossível Andar Vou precisar Como os anjos precisam do céu Como a abelha precisa do mel Eternamente eu irei precisar Não sei viver um segundo sequer Sem seu olhar sobre mim, ó Senhor A sua mão me sustenta de pé A sua mão me sustenta de pé Como os anjos precisam do céu Como a abelha precisa do céu Eternamente eu irei precisar Eternamente eu irei precisar Vou precisar Do seu abraço Do seu abraço E cada passo eu vou precisar Sem o Senhor Sem o Senhor é impossível Sem o Senhor é impossível O Senhor é impossível O Senhor é impossível O Senhor é impossível ты Eu não sou feito de ferro e nem de aço Eu também sinto cansaço e aflição Coração às vezes fica em pedaços Mesmo assim ainda mato um leão Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu Nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Eu fui deserto de areia e agora sou um mar com vida que Deus dá Eu era um vinho secando, agora sou nascente que não vai secar Sou vencedor, jamais vou recuar Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu Nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Sou vencedor Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu Nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Sou vencedor, jamais vou recuar Sou vencedor, jamais vou recuar Ah, 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 ah Eu preciso aprender a tomar posse Das minhas promessas E mover as montanhas e montes Pela minha fé Superar minhas lutas e provas Com amor e sem pressa E usando sempre a esperança Vou estar de pé Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Que as bênçãos do Pai já são minhas Isso eu posso crer No Calvário já foi conquistado As minhas riquezas E o que Deus já me deu Tomo posse E não vou perder Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da bênção completa Eu tomo posse das portas abertas Eu tomo posse da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como um filho seu Eu tomo posse Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Que as bênçãos do Pai já são minhas Isso eu posso crer Isso eu posso crer No Calvário já foi conquistado As minhas riquezas E o que Deus já me deu Eu tomo posse E não vou perder Eu tomo posse Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da bênção completa Eu tomo posse das portas abertas Eu tomo posse da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como um filho seu Eu tomo posse Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como um filho seu Eu tomo posse Amém. 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 Você é a semelhança do Deus vivo, já ficou definitivo, que ele não me esquece o seu. Cada lágrima que volta, Rola em seu rosto, é uma frase escrita na agenda de Deus. Ele está sabendo tudo o que se passa, no profundo deste sofrimento seu. Amém. 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 E a ela deu vitória, mesmo que as palavras, em seus lábios faltarem, os argumentos cessarem, Deus entende sua história. E vai mudar, com certeza vai mudar, sua vida pode crer. Porque as lágrimas fazem, o coração de Deus mover, porque as lágrimas fazem, o coração de Deus. Mover Música Música Como as voltas do mar, lavando a praia. O amor de Jesus lava teu coração. Música Vai nascer uma esperança, um sorriso alegre de criança. Quando você abrir o seu peito, pra Jesus entrar. Ele chega e faz a diferença, tranquiliza sua consciência. Música 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 Vai nascer uma esperança, um sorriso alegre de criança. Música 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 Se abrir, pra entrar o rei dos reis e sua igreja E de festes pra trás iremos subir Pois aqui lutamos e vencemos a peleja O inimigo tentará nos impedir E jamais vai conseguir Vai ser grande a rapidez A igreja lá na glória vai cantar Em um socorro em doar Jesus venceu mais uma vez Oh, 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 oh Sanás Oh, oh, oh Sanás É a culpa do Senhor Oh, oh, oh Sanás Oh, oh Sanás Nosso rei é vencedor É a nossa detenção A promessa dele há de se cumprir em nós Vamos morar em si Muitos filhos procurando teus pais Que andavam na presença do Senhor Em nenhum lugar da terra estarão jamais Jesus Cristo para a glória os levou A imprensa pela terra e pelo ar Procurando encontrar O povo justo e fiel Mas alguém em desespero vai dizer Em angústia responder Eles foram para o céu Oh, 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 Sanás Oh, oh, Sanás É a volta do Senhor Oh, oh, Sanás Oh, oh, Sanás Nosso rei é vencedor Oh, 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 Sanás Oh, oh, Sanás É a nossa detenção A promessa dele há de se cumprir Em nós Vamos por a edição Oh, oh, Sanás Oh, oh, Sanás É a volta do Senhor Oh, oh, Sanás Oh, oh, Sanás Oh, oh, Sanás Nosso rei é vencedor Oh, 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 Sanás Oh, oh, Sanás É a nossa detenção A promessa dele há de se cumprir Ei, nós Vamos por a edição I, yes Oh, oh, Sanás Oh, oh, Sanás I, yes Oh, oh, Sanás Oh, oh, Sanás A luta chegou de repente E te colocou frente a frente Da angústia e da dor Você se quebrou em pedaços A alma se viu em cansaço Ninguém te ajuntou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caído à veia da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém te ouve Mas tenha fé Não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu Não se preocupe Deus quebra o vaso velho E faça um vaso novo E derrama uma unção O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais É difícil demais Caído à veia da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Mas tenha fé Mas tenha fé E hoje o seu dia a dia E depois dessa prova O troféu Tu vai receber Se ele é o goleiro Não se preocupe Deus quebra o vaso velho E faça um vaso novo E derrama uma unção Deus quebra o vaso velho E faça um vaso novo E derrama uma unção Rádio de Deus Rádio de Deus O missionário é separado E escolhido Batizado e ungido Pra na obra trabalhar Na frente dele O mal não se anda não Pois com ele está a mão Do poderoso Jeová Quando ele fala As almas sentem poder E Deus faz acontecer Quando ele pede proteção Ele ajoelha Ora a Deus e santifica Não tem demônio que fica Na frente de um Gideão Mas Gideão Para um forte e favoroso Guerreiro vitorioso Deus precisa de você Deus precisa de você Pai Gideão A seara é muito grande Levante a cabeça e ande Na unção e no poder Se Deus mandou Deixa o resto com ele Debaixo da sombra dele Ninguém toca em você Um missionário Mesmo estando na prisão Continua em ação Canta e ora sem sessão Deus se estremece Na hora o cativeiro E converte o carcereiro Pra seus servos libertar Numa batalha Deus se coloca na frente E ele fica valente Porque tem a proteção O inimigo Sai pisado e derrotado Machucado e humilhado Se mexer com o Gideão Vai Gideão Para um forte e valoroso Guerreiro vitorioso Deus precisa de você Pai Gideão A seara é muito grande Levante a cabeça e ande Na unção e no poder Se Deus mandou Deixa o resto com ele Debaixo da sombra dele Ninguém toca em você Pai Gideão Para um forte e valoroso Guerreiro vitorioso Deus precisa de você Pai Gideão A seara é muito grande Levante a cabeça e ande Na unção e no poder Se Deus mandou Deixa o resto com ele Debaixo da sombra dele Ninguém toca em você Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A hora de salvação Pra sempre confio Em ti Em ti Em ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Tu serás Tu serás Fiel pra sempre serás Jesus Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confio Posso confiar Em te descansar Tu me guiar Tu me guiar Tu me guiar Posso confiar, tem que descansar Tu me guias por seu favor Quando fraco sou, no mesmo erro a dor Tu me lembras, que filho sou Posso confiar, tem que descansar Tu me guias por seu favor Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento, és tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Eu sempre confio em ti, Jesus Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento, és tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Eu sempre confio em ti, Jesus Minha provisão, morte e salvação És a canção que não tem fim Eterno amor Tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor Tu tens por mim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro como tu És a canção que não tem fim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro como tu E não há outro como tu O teu amor O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Na tempestade Na tempestade Sei que és meu Escondejo Escondejo O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo Escondejo É tudo que eu preciso Eu preciso E eu só quero estar Aos Teus pais Ouvindo dizer que Santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Esconderijo Ouvindo dizer que Santo és meu No, 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 no Entra o que Junior É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Em Tua presença eu estou para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Te amo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Te amo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha aqui Queima os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Recorre em nós Diz o céu descer Com o céu descer Vem e a luz Com o céu descer Queima os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chega Tudo muda Eu te convido Ainda Eu te convido Todo muda Eu te convido Eu te convido E quando tu Eu te convido Eu te convido Eu te convido Tudo é muito bem Tudo é muito bem Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em que confiar Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em que confiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eolene Eu sou o teu Amor Eolene exporte A Arda sobre o mar E se a noite escura te avise Deus te convive a me confiar Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Deus Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Tu és fiel Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Seu perdão Vestes limpas me entregou Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Com meus olhos em ti Eu vi de suas promessas É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti 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 Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o Cristo Me prostrua Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Queimando o que estou Tu és meu Senhor Santo salvado És-me aqui És-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado És-me aqui És-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado És-me aqui És-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado És-me aqui És-me aqui És-me aqui Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Amor Música Quantas pedras, quantas setas, quanto mal Atiraram em você, tentando te acertar Quantas vezes você pensa que é o final É o final da estrada e não dá mais pra caminhar Quantas vezes no deserto se sentiu Você busca o oásis e não vê E no meio do deserto sem oásis Você ouve uma voz mansa e suave No deserto, filho, eu cuido de você Quantas vezes eu já vi soprar o vento E trazer o alimento ao meu povo que clamou Eu ainda faço tudo e muito mais Cuido muito mais que o pai Pois o mesmo Deus eu sou Quanto as pedras que te jogam Não te acertam porque sou o teu escudo Eu te amo Eu te guardo Pois pra mim você tem mais valor que o mundo Quantas vezes eu já fiz Soprar o vento e trazer o alimento ao meu povo que clamou Eu ainda faço tudo e muito mais Cuido muito mais que o pai Pois o mesmo Deus eu sou Quanto as pedras que te jogam Não te acertam porque sou o teu escudo Eu te amo Eu te guardo Pois pra mim você tem mais valor que o mundo Quanto as pedras que te jogam Não te acertam porque sou o teu escudo Eu te amo Eu te amo Eu te guardo Pois pra mim você tem mais valor que o mundo Pois pra mim você tem mais valor que o mundo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Deus é mesmo poderoso e é sem comparação O firmamento anuncia as obras de suas mãos Quem com ele já lutou Quem com ele já lutou Deixou a lona e o chão Já viu que é impossível ganhar Dele uma questão A arma dele é a vitória Seu poder é a munição No dicionário de Deus Derrota não entra não Desde a fundação do mundo Ele é o campeão Mas o Lucifer queria tomar dele a posição Ajuntou diversos anjos Fez uma rebelião E sobre o trono de Deus Quis fazer uma mansão Mas ele se enganou Com Deus ninguém mexe não Deus autorizou ninguém Jogar de lá o dragão Deixei com quem ele ama É procurar confusão Quem ele ama está Sobre sua proteção Já mexeram com Elias Tiveram decepção Elias subiu no monte Fez a Deus uma oração Os soldados de Acasias Perderão logo a questão Deus mandou fogo do céu Soldado virou carvão Ele tem todo domínio Sobre toda criação Chama a estrela pelo nome Elas lhe dão atenção O mar é uma gota d'água Na palma de sua mão E as nuvens para ele É como fosse algodão Ele fala com relâmpago E conversa com trovão O fogo do sol pra ele É apenas um lampião O fogo do sol pra ele É apenas um lampão O fogo do sol pra ele Eu faço parte de uma caravana forte Que não teme nem a morte Na caminhada pro céu Ela caminha pelo mar ou no deserto E Deus sempre está por perto Porque ele é fiel Há muito tempo a caravana começou O inimigo até tentou detê-la E não conseguiu E quando ele pensava que acabava No lugar que ele matava Assim nascia mais de mil A caravana forte é esta igreja Que não perde a beleza Que não perde a beleza Desde o dia que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória Receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo Pelejar Jamais ele vai parar A caravana do céu Vamos lá meu irmão Essa caravana começou e jamais vai se acabar O nosso alvo é o céu Por onde essa caravana vai passando Deus está manifestando Sua glória e seu poder A caravana tem virtude e tem unção E onde ela põe a mão Deus faz milagre acontecer Quando ela passa pelo fogo Deus esfria Faz a noite vir a dia Para ela caminhar Quando ela chega diante de uma muralha Ela canta e Deus faz A muralha desabar A caravana forte é esta igreja Que não perde a beleza Desde o dia que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória Receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo pelejar Jamais ele vai parar A caravana do céu A caravana forte é esta igreja Que não perde a beleza Desde o dia que nasceu E o seu alvo é chegar no céu de glória E a bandeira da vitória Receber das mãos de Deus Não adianta o inimigo pelejar Jamais ele vai parar A caravana do céu Não adianta o inimigo beijar Jamais ele vai parar A caravana do céu Você vai estar Na caravana do céu Nesse dia tão bonito e cheio de felicidade Quero que você entenda que eu te amo de verdade Eu te amo como o peixe ama o rio e o mar Como o ser esteiro ama uma monte de doar Esse amor que nos uniu, por Deus já estava escrito Nada pode separar um amor quando é bonito Sobre a luz do teu olhar Eu vi o amor que eu precisava Pra ser feliz e então pedir a Deus Pra te pôr ao lado meu Ele fez o que eu pedi O meu coração sorriu Porque era tudo que eu queria Você é a brisa que chegou Eu viver sua pessoa Me trazendo alegria Quero agradecer a Deus Que fez real o sonho meu Te amo Nosso amor é lua cheia Que na escuridão clarenha Te amo Feito a rima e a poesia A canção e a melodia Somos assim Eu nasci só pra você E sei que você nasceu Pra mim Quero agradecer a Deus Que fez leal o sonho meu Te amo Nosso amor é a lua cheia Que na escuridão clareia Te amo Feito a rima e a poesia A canção e a melodia Somos assim Eu nasci só pra você E sei que você nasceu Pra mim Pra mim Somos assim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Se inscreva no canal Um dia em Merceba saiu Partindo para Moriá Um velho levando um menino Calado a pensar Ninguém conhecia o mistério Seguiam só os passos seus Mas eles sabiam que o velho Era amigo de Deus O dia caía e então Paravam para descansar E na madrugada seguinte Voltavam a andar O velho Abraão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus Para provar sua fé Três dias passaram Isaac seguia na frente Formoso até no caminhar Quem sabe Abraão Nessa hora começou a chorar Isaac perguntou meu pai Cadê o Cordeiro? Onde está? Meu filho Cordeiro Pra sim Deus proverá 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 Meu filho Cordeiro Pra sim Deus proverá 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 O velho Abraão Preparou Com todo cuidado O altar Colocando a lenha em ordem Pro fogo pegar Pegou o menino e amarrou Pegou sobre o altar então Estava bastante afiado Uma arma na mão O velho Abraão Pela fé Do plano de Deus Não fugiu Estava disposto A cumprir O que Deus lhe pediu Mas com ele Um anjo bradou Não faças nada Filho seu Portanto agora Eu sei Que tens a Deus Proverá 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 Irmão a vitória Pra ti Deus proverá 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 Irmão a vitória Irmão a vitória Pra ti Deus proverá Irmão a vitória Pra ti Deus proverá Irmão a vitória A vitória Proverá Iis Proverá Proverá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto